E aí Vou pegar o carro um bocadinho atrás Um bocadinho atrás, por favor Desliga o carro, por favor Não se importa sair, por favor Não se importa sair do carro Sabe o que é que nós viemos aqui? Sabe o que é que viemos aqui fazer? Hoje? Não sabe? É que tem havido aqui queixas Que a senhora anda sempre aqui a abrir Não? Agora ainda atropela uma senhora Ainda por cima atropela uma senhora Deu um toque à senhora, deu Deu um toque à senhora, deu Nós vimos, nós estávamos aqui e vimos Estava a falar com o telemóvel e eu fui para trás E está desmedido na frente Por quê? O que é que está a dizer isso com esse árvore? Sempre isto O que é que está a dizer para nós? Não estou a ver aí, a senhora não a conosco Não sei o que está a falar que me conhece Não é aqui do prédio Eu já o conheço Eu sou sua vizinha que eu vivo aqui Ai, isso agora que eu estou a me incentivar Isto é um género dos meninos Isto é, eu conheço a cara dele Isto é um género dos meninos da bola Isto é um género dos meninos da bola, por favor Isto é um género dos meninos da bola, não Ai, minha perna Argentina É assim, não se vai voltar a rir para mim Não me ria Você me está a falar uma coisa que eu fiz Não era o senhor? Não Então está a dizer que eu não estava a ver É isso? Não, que não estava a ver, não Eu não estava a falar e o senhor falou Vai para trás Eu fui para trás e estava em frente Sim, e porquê que entrou ali a alta velocidade? Você quase bateu no carro que estava ali à sua frente Não Ok, chegue-se aqui para o lado, por favor Vire-se aí com as mãos para cá Abra lá as pernas Amigo, amigo, amigo Tem um papel? Tenha, já lhe dou o papel Não, você não me pode tocar tão pouco Não me pode tocar Eu não fiz nada Eu não fiz nada Basta vir com esta cidade, por favor Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui Olhe lá a mão para trás, por favor Papel Papel você vai vê-lo na esquadra, ok? Eu já estou aqui Não pode ligar a ninguém Tem um que o cinema Eu vou me sentar no carro Eu vou me sentar acima do carro Ok? Tem um que o cinema Pode ligar uma vez E é na esquadra Não é aqui Quer ligar para quem? Vou me sentar acima do carro Como é que o senhor agora quer resolver a minha vida? Como é que o senhor agora quer resolver a minha vida? Não, é que ainda foi a parada Como é que o senhor quer resolver a minha vida? Vá a sua casa e fica aí tranquila Como? Vá a sua casa e fica aí tranquila Hão? O senhor está a ver como é que eu tenho a perna O senhor está a ver como é que eu tenho a perna? Não Eu não consigo Eu tenho que me sentar Então vai a sua casa, não mora ali em perto Eu tenho que me sentar? Eu não aguento isto Ai Vou falar com o meu filho Você quer continuar a responder à senhora como está a responder? Obrigada, amor. Não sei, não é? Não connosco a senhora? Só tem inteligência para jogar à bola, senhor? Parece que sim. Parece que sim. Se parece que sim, saca-se a carta. Hein? Se parece que sim, tira-se-lhe a carta. Se não tem inteligência para conduzir, tira-se-lhe a carta. Tira. Tira? É ela igual? É igual. Boa, tira outra. É outra aqui, não dá problema. Ele é do Sporting. Hein? Ele é do Sporting. Ah, por isso. É. Mas vamos ter aqui um problema para resolver. Temos que... Estamos à espera que chegue o carro para tu. Ok, está bem. Olha, venha-se sentar aqui, senhor. Já vemos. Já vamos ver como é que isto se vai resolver. Temos que esperar aqui. Tá, André, aqui está. Falta ver aqui o seguro, mas depois vemos isso. É a Maria que é esperta, atropelas as pessoas. E agora... Estou a brincar? Não, eu estou a brincar. Está tudo vinho. Estou a brincar. Arrem aqui. Olha, já ganhaste tudo. Não ganha muito dinheiro. Mas é que é ladinho. Você vai não pagar esse aqui? Quem? Não? Eu? Vou, vou. Quem paga é você, o carro é meu. Sim, está bem. Ou quem paga é ele. Olha, é aquele que está ali à frente. É aquele lá à frente é que paga. Não pague-se? Eu tenho dinheiro, pô. Mas olha, foi isto. Achas que eu vou pagar aquilo? Mas achas que isto é alguma coisa de jeito? Deve estar a brincar. Eu vi que estava ali feito os grafites. Vais-te apagando. Tem que ser preso. Olha, olha, vês que lindo, olha. Olha, já é o segundo a dizer que andas aqui depressa. É o segundo. Eu vejo, eu vejo aí, quando estou a fazer os grafites. Eu vejo aí. Eu não vou pagar nada. Deixas que está quietinho, hein, jovem? Fica as vagas. Ok? Estar aí a cegadinho. Estar aí a cegadinho. Estar aí a cegadinho. Vamos dos dois presos. Mas este senhor é que é o criminoso. Já te avisei para estar escolhado. Quem é que vai pagar isto? Eu não vou pagar nada. Estou a falar contigo. O que é? O que é que queres? É diga-se ao favor. Não é assim que está bem. Eu já te avisei mais do que uma... Isto aqui? Você conhece o nome dele de Alvalade para lhe estar a chamar nomes? Agora estás no chamar nomes. Não estou a falar contigo. Vais no chamar nomes? Oh, oh, oh. Olha, 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 olha. Có jovem. Có jovem. E aí, aqui sossegadinho, e tal. Chega por lá para aqui. É preciso isso, é preciso isso. É, é, é. Não podes citar as malas aqui. Está a sossegar, está a sossegar, aqui, aqui. Está a sossegar, ele não te faz mal, ele não te faz mal. Já foi, já foi, já foi. Vai aqui para este lado. Anda para aqui assim, sossegadinho. Olha, mais duas testemunhas, ok? Estou demais ainda? Diga. Estou demais ainda? Olha lá para mim, se faz favor. Está mesmo a pintar o carro? Ouça, olha lá para mim. Ouça, estou a dizer para olhar para mim. Ouça, isto é tão... Ouça, 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 ouça. Joga, joga, joga. Isto é tão simples quanto isto. É? Não me toca-se. Porquê não tinha que tocar? Não fiz nada. Porquê é que eu tenho que lhe tocar? Porquê? E o que é que você lhe fez a ele? E o que é que você lhe fez a ele? Não fiz nada. Não fiz nada? Quando agora lhe devia dar dois pontapés? Ah, e ele não. Ele o quê? Ele deu-lhe algum? Sim. Era falta, não? Era, era. Era falta. Era? Era. Continua-se a rir para mim? É? Continua-se a rir para mim? Não, não estou a rei. Olha, vem estes semanas. Vem estes semanas. Vem estes semanas. Vem estes semanas. Vem? Zes до 1 2 2 2. Diga... A pessoa conhece o Dalto Macho. Entra aqui alta velocidade. Atropela uma senhora. Agride o outro rapaz. Nós temos nos espaço. Não sei, pergunte-lhe a ele. Ele para mim o visto? Está brincando não é meu irmão? E aí Espera aí, Lili, espera aí, Lili Oi, Lili, você está se despedindo Oi, Tito! Não, fica mais, né? Oi, Lili Bom, a verdade foi muito lindo o que fizeram Agradeço todo o grupo porque foi um trabalho muito bom me puse muito nervioso já estava ficando um pouco mais louco mas, bom, calmaram tudo antes de que já empieze a ficar muito nervioso mas nada, muito feliz, muito obrigado e agora vou matar a Davido tchau, obrigado